Preciso desse teu amor, ai amor, mas como preciso Não posso mais viver sem teus beijos, teu sorriso Eu não posso ficar sem você, pois viver sem você, viver pra chorar Fala meu amor, diga meu amor que não vai judiar comigo Espera meu amor, fica meu amor, então me leva pra morar contigo Preciso desse teu amor, ai amor, mas como preciso Não posso mais viver sem teus beijos, teu sorriso Eu não posso ficar sem você, pois viver sem você, viver pra chorar Fala meu amor, diga meu amor que não vai judiar comigo Espera meu amor, fica meu amor, então me leva pra morar contigo E onde quer que você vá, seja onde for Me leva, me leva, diz amor eu vou Me leva, me leva, seja como for seu mundo Se você me leva, eu vou Se você me leva, eu vou Fátima Lima aqui pra gente, ao vivo, cantando, que delícia Tem show hoje? Hoje tem Hoje eu vou Olha, olha o que você tá falando, viu? Casa nova hoje Hoje eu tô no armazém do shopping Armazém do shopping Zona Leste, uma casa linda, estrutura maravilhosa, bem aconchegada Olha gente, você vai lá e ainda vai ver a Fátima cantando, que delícia, Fátima maravilhosa Olha, quando você diz que vai, todo mundo vai pra me ver Aí chega lá, cadê Mariano? Não sei Não sei, deve tá se arrumando aí Hoje eu vou, eu vou prometer que eu vou hoje Valeu, velho, pelo menos ele dá um bicho lá Daqui a pouco a gente vai falar também das suas redes sociais, tá bom? Ótimo Mostrando o que você tem, né? A gente tem muita coisa aí pra mostrar A Fátima aqui com a gente, né? Isso, e olha tem novidades também Tem novidades Tem os vídeos que a gente tá lançando A gente tem algum pouquinho de vídeo aí? Tem A gente mostra agora ou mostra daqui a pouco, André? Pode mostrar? Vamos mostrar aqui um pouquinho do vídeo aqui, vamos lá Beija aí, solta aí um pouquinho Ah, repare não Porque cantar parece com não morrer Porque cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão Porque cantar parece com não morrer É igual a não se esquecer Que a vida é que tem razão E se voar maneiro foi ninguém que me ensinou Foi passarinho Foi o olhar do meu amor Me arrepiou todinho e me eletrizou assim quando olhou meu coração E se voar maneiro foi ninguém que me ensinou Foi passarinho Beleza Quem quiser mais ver Entra no canal, né? No canal no YouTube Certo Fátima Lima Music Beleza Esse canal a gente criou Pra mostrar músicas Que a gente Que marcou a nossa história Oh, beleza A série desse mês chama-se A música da minha vida Você pode sugerir A música que marcou sua vida E a gente vai e grava Beleza Convida sempre um artista local Beleza Que bacana Você é maravilhosa Fica mais um pouco comigo aí Olha quem que eu recebo aqui Olha aqui Mostra aqui quem Eu tenho a grande satisfação de receber na minha tarde Na sala da minha casa Na tarde do sábado maior Meus dois queridos amigos Dois grandes e talentosos atores Diretor de teatro Que é o Arimatam Martins O Pelé Que é o grande ator Essas duas figuras aqui Quando a gente olha pra ele A gente só pensa em teatro A gente diz assim Graças a Deus no Piauí Tem eles dois que tem teatro De verdade Mas olha Eu vou já conversar com vocês Que antes eu vou falar aqui Das ódicas de Nis As ódicas de Nis 14 anos 14 lojas em Teresina Salto o VT Você não pode ver o câncer de mama Mas existe uma maneira de enxergar Se há algum problema A mamografia Este exame permite detectar a doença Ainda no começo E quanto antes ela for descoberta Maiores as chances de cura Não feche os olhos para o câncer de mama Previna-se O que os olhos não veem O seu peito pode sentir Apoio Óticas de Nis A maior rede de óticas do Brasil E as ódicas de Nis Sempre em primeiro lugar mesmo Você vê aí Esse mês O mês de outubro Outubro rosa As ódicas de Nis Presente Ela sempre presente Em tudo Eu quero mandar um beijo Para minha amiga Alexandra Diniz Eu estive lá Semana passada Lá na 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 Plime do Rio Puti Que está fazendo um ano Foi uma delícia Eu fui lá tomar Espumante com ela Uma festa Sempre é uma festa Estar com vocês Aí das ódicas de Nis Lugar de gente Feliz Eu amo trabalhar para vocês E vocês serem parceiros da gente aqui Meninos, boa tarde Boa tarde, Mariano É uma alegria recebê-los aqui De verdade Sabia? Você sabe o amor que eu tenho para vocês dois? Sou fã dos dois O Grupo Arem 31 anos E 31 anos de prestígio De serviço prestado De verdade A cultura do Estado do Piauí Eu tenho muito orgulho de vocês Que fazem esse grupo maravilhoso Obrigado E também parabenizar o seu programa Vai fazer 21 anos No ar Ininterruptamente Assim Com os mesmos Quase patrocinadores Que é coisa rara, né? Hoje o patrocínio só dura no máximo um mês, dois Você continua aí Sendo prestigiado por todos eles E pelo público do Piauí Isso é muito bacana E prestigiando sempre a cultura A música O teatro A dança As artes plásticas E o Você tem uma contribuição O meu querido amigo Pelé também Pelé, obrigado por você estar aqui Obrigado de verdade Muito obrigado de verdade Por você estar aqui Com a gente Nessa tarde do sábado maior É um grande prazer, Mariana Sabe? É um grande prazer Acompanhar essa sua trajetória A mesma coisa que você acompanha O Grupo Arem Há 30 anos A gente tem acompanhado O seu trabalho Na televisão do Piauí No Para o público Todos os horários Em todas as faixas Saudar Mariana Pique de audiência Sempre em cima Então é um grande prazer Estar com você Essa tarde de sábado Que vai a gente conversar Sobre arte Sobre teatro Sobre arte Sobre o teatro Sobre o Arém Sobre a cultura piauiense É um grande prazer Mas eu quero dizer para vocês Que vocês virem aqui Porque vocês simbolizam O Grupo Arem Esses artistas maravilhosos Que passaram E que passam Que fazem parte do Grupo Arem Por conta disso A partir de agora Eu vou fazer com vocês O mais famoso quadro Da televisão do Piauí A partir de agora Eu faço com vocês O Gente de Expressão Oferecimento Do Armazém Paraíba Gente de Expressão Oferecimento Paraíba Sucesso em qualquer lugar E o Paraíba Está assinando Esse quadro E nada mais justo A gente tem que trazer Vocês hoje aqui A produção tem trazido Esses 30 anos De Grupo Arem Há um mês passado Foi o dia do teatro 4 de setembro A gente queria ter trazido Vocês naquele dia Mas vocês viajaram A agenda é muito cheia Mas a gente guardou Esse momento Para hoje E eu queria que vocês agora Olhassem junto comigo aqui Na minha telinha Para vocês verem um pouco Da história do Grupo Arem Solta o VT O Sábado Maior destaca Aquelas pessoas que vivem Da dramaturgia Então vamos falar de Arem Não, não estamos em meio A cultura árabe No Piauí Arem tem outro significado É o nome da companhia de teatro Mais premiada do Estado E uma das mais respeitadas Do Brasil Em dezembro O Grupo Arem de Teatro Completa 31 anos de fundação Com uma história digna De muitos aplausos Quem nunca assistiu Ou ouviu falar De Raimunda Pinto Sim Senhor A peça De grande sucesso De crítica E público Ganhou 14 prêmios nacionais E já foi encenada Mais de 500 vezes No Piauí Tem também O premiadíssimo espetáculo Alto do Lampião do Além O Vaso Suspirado O Princese do Piauí A Casa de Bernarda Alba E tantos outros Que nos encantam Nos divertem Nos orgulham As histórias de vida De Arimatã Martins E Francisco Pelé Se mesclam com a do Grupo Arem de Teatro Fundadores Atores Produtores Entusiastas E apaixonados pelo grupo Eles respiram teatro E junto com tantos outros artistas Conseguiram atrair o público E popularizar o teatro moderno no Piauí É isso aí A história do Grupo Arem Se confunde com a arte do estado do Piauí Sem vocês o teatro do Piauí seria diferente Vocês não tenham dúvida disso Obrigado por vocês serem do Piauí Terem nascido aqui E fazerem a história desse teatro Ser tão forte Obrigado de verdade Obrigado a você Ao programa Pela lembrança E também Agradecer também A imprensa do Piauí Que tem prestigiado muito o trabalho Dos artistas do Piauí É verdade E também ao público do Piauí O público não deixa vocês só Que não deixa nunca Que nos elegeu assim afetivamente E efetivamente prestigiando o nosso trabalho há 31 anos Agora fica aí Ficam os dois aqui Porque você vai olhar novamente pra cá Vai ter uma pessoa que vai dizer Por que que vocês O Grupo Arem merece ser gente de expressão Nessa tarde do sábado maior Vamos ver Falar um pouco Como eu vejo Essa parceria Uma parceria Tão antiga Tão Que rendeu tantos frutos Importantes Para o teatro Piauiense Que é a parceria Da de Matão Martins E do Francisco Pelé Eu tinha um professor Na Unicamp Que ele dizia Se você quer entender Alguma coisa Pensa como aquela coisa Nasceu E eu acho que Para pensar como essa parceria Nasceu E de certa forma Cresceu ao longo do tempo Temos que pensar que Quando ela aconteceu Quando ela começou Era um outro tempo Nós tínhamos um espírito do tempo Por assim dizer Essa coisa existe Esse espírito do tempo Que marca De certa forma Uma visão do mundo E a visão daquele tempo Era uma visão Uma visão da vanguarda De vanguarda Uma visão de renovação De linguagem Uma visão de que Era necessário Modernizar O espetáculo No Piauí E equiparar ele De certa forma Ao que se fazia No resto do país Naquele momento Ao longo dos anos Dos anos 70 e 80 E foi assim que avançou Com essa visão E eles dois De certa forma O que se aproximou Foi entender Que eles compartilhavam Essa visão do mundo Né? Esses zeitgeists Como dizem os alemães E isso coloca então A nossa questão Né? A questão mais importante é Aprendiz e mestre Mestre e aprendiz Quem é quem? Eu acho que sempre Um foi ao mesmo tempo Mestre e aprendiz Um do outro E foi E enquanto eles forem Ao mesmo tempo Aprendiz e mestre De cada um Essa relação Vai continuar Essa relação forte Que produziu Tantas coisas admiráveis Que colocou o Piauí Digamos assim No cenário do teatro Do teatro nacional Não só Não só E aí não só Pelé Não só Arimatam Como também Todo o Grupo Arém Que se juntou Em torno Dessas figuras admiráveis Que cresceu E como já falei Tornou o Piauí A produção teatral Piauiense Equiparada A melhor do Brasil É isso aí gente Belo depoimento E conta tudo E fala tudo Ele Né Pelé? É Belíssimas palavras Do professor Ricardo Amigo do grupo Amigo também pessoal O meu e do Arimatam De muito tempo E quando o Ricardo Fala aí entre o A mim e o Arim Como fundadores Também gostaria de Nunca deixar de ressaltar Que o Arim Foi criado por um tripé E esse tripé Se mantém Nesses 31 anos O Arimatam Martins Francisco Pelé E Ayrton Martins Não pôde estar aqui hoje Está fazendo outros compromissos Mas também É um elemento Importante Fundamental Dentro da estrutura Do grupo E toda a estrutura Do grupo Né? É verdade Isso é importante Para aí porque Tem mais uma pessoa Que vai dizer Porque que vocês São gente de expressão Nessa tarde do sábado Maior Aqui na TV Entra na 10 Salta aí O grupo Arim Se consagrou No teatro do Piauí Principalmente montando A dramaturgia Piauiense No caso O dramaturgo Piauiense Francisco Pereira da Silva Né? Com a trilogia Das Raimundas Porque o Francisco Pereira da Silva É muito respeitado É... Nacionalmente E tal Fez teatro com Fernanda Montenegro E tal E aqui no Piauí Ele era um ilustre Desconhecido Até o grupo Arim Consagrar o nome dele Com a Raimunda Pinto Sincero Principalmente Né? Então quer dizer O grupo Arim Ele... Eu mesmo Já... Já me utilizei Digamos assim Do grupo Arim Para fazer Jogar de poesia Para lançar Meu livro de poesia É... O Arimatão Martins É uma pessoa Queridíssima Francisco Pelé Todo mundo que compõe O grupo Arim É... Tem uma importância Muito grande Para o teatro do Piauí Nada mais justo Do que louvar O trabalho do grupo Arim E que esse trabalho Continue Por muitas e muitas décadas Por muitas e muitas gerações Se Deus quiser É isso aí, viu? Bacana demais Vocês veem aí Os depoimentos O que as pessoas dizem E todos aí Muito, muito, muito Antenados E sabe o que é O teatro piauiense A gente agradece muito A sua produção Ter conseguido arrancar De dois ilustres Assim, piauiense Dois intelectuais Dois do maior porte Assim É verdade Que é o poeta E jornalista Do Valino Filho E o professor Ricardo Alagio Que teve a sua tese Como a melhor tese Eleita A melhor tese Nos Estados Unidos Sobre a economia Né Vai até ser lançada Essa tese Então são dois homens Brilhantes Assim E nossos amigos Assim Para nós é muito E fãs de vocês É uma honra Também grande Porque eles ajudaram Muito Nessa diretriz Que é o nosso trabalho Mas olha Fica aí Porque tem mais Uma pessoa Que vai dizer Por que que vocês São gente de expressão Nessa tarde Do sábado Do sábado maior Vamos ver Queria agradecer De início O convite Para falar Sobre o Grupo Parente Teatro Porque Eu sou um fã De carteirinha Os conheci Desde o início Eles provocaram Uma verdadeira revolução No teatro piauiense Até então O teatro piauiense Vinha De Tarseijo Prado De Uma estética renovadora Até chega a chamar Uma estética de sobrevivência Na peça Raimunda Pinto Sim Senhor Eles faziam aquilo Com uns tamburetes Algo assim Extremamente simples Mas de uma Resolutividade altíssima E de um empolgamento E uma E uma sintonia Com a plateia Nunca vista Pelo menos por mim Aqui no Piauí Claro que aqui Tem outros grupos De teatro O grupo da Cicampelo Da Dalmir Miranda O nosso querido João José Afonso Então Mas esse grupo Ele simplesmente Sintetizou nele Todo esse processo De revolução No teatro piauiense Eles tem um Um ponto de cultura Chamados trilhos Onde congrega música Poesia Artes plásticas Eles são maravilhosos E são maravilhosos mesmo Sintetizou tudo Que eu queria Que acontecesse aqui São maravilhosos mesmo E o Viriato É outro gênio Também Juntou ali Um trio Bem interessante Um triunvirato Vamos dizer assim De um Intelectual também Um poeta Um grande Protocultural De grande importância Então assim Também Ressaltar a presença Dos três Dando esse depoimento Sobre o Arém Que também Muito nos honra Eu quero passar Para vocês aqui Em nome do programa Sábado Maior E em nome também Do Armazém Paraíba Da TV Antena 10 Do Armazém Paraíba Que faz sucesso Em qualquer lugar Esse é o troféu Que vocês vão levar Para a galeria De vocês De tantos e tantos Dos troféus Que vocês receberam Você como Melhor diretor Premiadíssimo Por onde vai o Pelé Como melhor ator Premiadíssimo Não só aqui no Piauí Como no Brasil E lá fora também Esse é um troféu Que eu quero que vocês guardem Com carinho Que é assinado Pelo Armazém Paraíba E também assinado Pelo Sábado Maior E pela TV Antena 10 É dado com maior carinho Esse programa Que foi criado Há 21 anos atrás Exatamente para cuidar Da arte e da cultura Do Piauí E a gente vem fazendo isso Nesses 21 anos Obrigado e parabéns Obrigado Obrigado a você Obrigado ao programa Obrigado ao Paraíba Por todos juntos Numa corrente Prestigiar a cultura do Piauí É importante Porque uma sociedade Que cai o nível Da sua cultura Da sua linguagem Cai também o seu nível Entendeu? É importante Elevar esse nível Da sociedade Através das linguagens E das culturas Produzidas no Estado Isso faz parte Faz parte Obrigado Obrigado querido Obrigado Muito obrigado Mariana Obrigado Antena 10 Obrigado ao Sábado Maior E a todo o público Do Piauí Que também pertence Ao público do Piauí Pertence ao grupo Além Mas principalmente Ao público que gosta E que prestigia O teatro piauiense Esse foi o Gente de Expressão Nessa tarde do Sábado Maior Gente de Expressão Oferecimento Paraíba Sucesso em qualquer lugar Bem vocês viram aí Que a homenagem linda Que a gente fez Esses grandes monstros Sagrados Do teatro do Piauí E a gente fica muito feliz De ter a oportunidade Eu de velhas De verdade Vocês não sabem a alegria Que eu tenho De ter virado apresentador Deus tem me dado Essa oportunidade Para eu ter a oportunidade De trazer vocês aqui E homenagear vocês Como Deus é generoso Comigo De velhas De velhas De velhas Mas olha Eu vou agora Obrigado Eu amo vocês Fica só um pouquinho mais aqui Que eu vou mostrar agora Uma blogueira Que ela tem milhares E milhares De seguidores No Brasil Todo e no mundo Ela teve em Teresina E a André Foi lá conversar com ela Olha como é bacana Vale a pena conferir Olha aí moçada Olá Mariano Hoje eu estou aqui No Shopping Rio Puti Para conversar Com uma das youtubers De beleza Mais influentes Do Brasil A Nina Secrets Ela que começou De forma despretensiosa No Youtube E hoje tem mais de 2 milhões de inscritos No canal E hoje ela está Aqui em Teresina Para receber os seus leitores E vai conversar Um pouco com a gente Vamos lá Nina você começou A cerca de 6 anos atrás Com o canal no Youtube Você era bem tímida E acabou dando certo Você hoje tem 2 milhões Mais de 2 milhões De inscritos no Youtube Eu queria que você falasse Um pouco Como é que foi Sua trajetória Como é que começou tudo Bom Eu comecei Como uma brincadeira mesmo Eu gravava vídeos De maquiagem Porque eu gostava Muito do assunto E descobri esse universo No Youtube E eu era muito tímida Eu não tinha contado Para ninguém Eu só gravava No meu quarto E postava Até que as pessoas Começaram a descobrir Minha família Meus amigos E foi indo de uma forma Super natural Assim Eu fui fazendo Até que um dia Virou meu trabalho E eu já estou aí Fazem Quantos minutos por dia Você gasta se arrumando Eu quero muito Ficar ruiva Eu já fiz um vídeo Aqui no canal Mostrando os botões escuros Que eu tenho Que eu mais gosto E esse é um deles Olha ele é maravilhoso Eu queria que tu Desse alguma dica Para as Youtubers Que estão começando agora Que não sabem muito bem Como começar Em relação a publicação Divulgação Eu queria que tu Desse alguma dica Olha eu sempre falo isso Que minha primeira dica É comece De alguma forma Assim Todo mundo começou Com zero Então você vai começar Com zero também E acho que só você Dar esse start Assim já é super importante Eu acho que é importante Você definir o seu estilo E isso tem muito a ver Com a sua personalidade Com o que você gosta De falar E nunca perder Esse carisma Que é só seu Eu recebo muitos e-mails Enormes Contando muitas coisas legais E as pessoas Elas enxergam O lado de beleza E maquiagem Como uma coisa Muito fútil Mas a mensagem Que eu sempre quero Levar para as meninas É autoestima Se sentir bem Então eu recebo Muitos depoimentos De meninas Falando que elas Não se cuidavam Que não se gostavam Que estavam em relacionamentos Abusivos E que a partir dos meus vídeos Começaram a perceber Que isso não era o certo Sabe? O certo era se sentir bem Se sentir bonita Então quando eu recebo Esse tipo de comentário De e-mail Faz assim o meu dia Eu adoro o canal dela Foi ela que me incentivou A gostar de maquiagem Esse mundo de beleza E moda E eu acho que ela Me incentiva muito Assim também com a autoestima Que ela mostra Preservar-se a você mesma Eu não posso me sentir bem Do jeito que eu tô Do jeito que eu sou Por que as pessoas Têm que ser magras? Eu não tô falando de saúde Eu tô falando de estética Você é maravilhosa Do jeito que você é Eu tô muito ansiosa Pra chegada dela E eu gosto muito dela Porque ela é muito meiga E eu acho que é sempre Se rodear de pessoas boas E que querem o seu bem Então eu ainda quero Que a minha marca Ali na Secret Store Se torne talvez Uma loja física Que cresça ainda mais E muitos projetos Aí pro blog Ficar cada vez Mais profissionalizado Assim Pra finalizar Eu queria que tu falasse Quais são O que mais te motiva E o que mais te desmotiva Em relação A vida de youtuber De blogueira Olha O que mais me motiva Com certeza É o carinho das pessoas As mensagens de carinho De que eu ajudei De alguma forma Assim Isso transforma totalmente E fazer o que eu gosto Porque eu adoro Gravar vídeo Tirar foto É o que eu gosto de fazer Agora o que desmotiva São os comentários negativos As pessoas maldosas Isso desmotiva Mas você precisa aprender A lidar com aquilo E simplesmente ignorar E aí galera Gostaram? Então se inscrevam No meu canal Pra mais dicas E vídeos como esses Mas realmente É uma febre Né Esse youtube É É o mundo todo E o que tem de canais O que tem Que as pessoas Né Essa nina E faz o maior sucesso E milhares e milhares De pessoas Que seguem Mas olha Como quarta-feira que vem É o dia das crianças Eu tenho uma turminha aqui Também Que comanda Muito bem isso Que também tem um canal deles Que eles entram No youtube Tem face Tem instagram E essa galera aqui Manda muito bem Eu vou perguntar pra eles Como é que começa Olha Eu tô aqui com o Danielzinho Aqui O Danielzinho Trajando Aliás Ele meu Quero só mostrar Aqui a revista Clique Mostra aqui Ele é muito Colonável E aí Tá tudo bem contigo Tá Tá tudo bem Beleza Beleza Olha aqui Eu vou mostrar aqui Que eu vi aqui a revista Olha aqui Mostra aqui Mostra aqui Só pra mostrar Mostra aqui Me ajuda aqui Olha aqui Ele aí Mostra aqui Segura aí Pra minha revista Mostrando aí Você fez uma festa Trouxe a galera Toda Todo mundo É seu fã Menino Conta pra mim aí Tá tudo bem Tá tudo bem Na escola Eu sou Mostra Todo mundo Quer pegar Meu cabelo Todo mundo Quer pegar Fica em pé Aqui pra mim Olha como ele É bem Transado Mesmo Olha aí E eu quis fazer isso Porque ano passado A gente fez um programa Todo infantil Aí a professora Bora mudar Vamos trazer os meninos Que tão na moda Que tem Que tem Seguidores mil E você Manda muito bem Conta aí pra mim Como é que é isso E essa festa Que você fez Que tá na revista Clique Olha aí A revista É a cara do Piauí Conta aí Como é que foi A festa Conta aí Você trouxe Uma galera legal Pra vir pra cá O MC Gui Foi lá pra minha casa Eu era famoso O Tio Lipo Gabriel Diniz Aí eles ficaram lá E quando foi Perto da festa Aí eles foram Lá pra festa Eles foram Um dos primeiros A chegar Aí a gente ficou Lá na região Que era pra tirar foto Aí a gente ficou Lá fazendo a gracinha Aí teve Era que a gente brincou Aí ficou Tudo Aí foi a festa E foi uma festa Ali Eu era louco Porque você viesse aqui E aliás Ele e as meninas Também que estão aqui Você tem seu canal Você tem muita coisa Bora mostrar aí As coisinhas dele Aí no Youtube Bora mostrar aí Solta aí Solta aí Pra gente ver aqui Algumas coisinhas aí Não tem jeito Eu sou assim Eu sou assim Vamos ver a rapaziada Vamos ver a rapaziada Nossa vibe você não vai Vem Vem Aí sim Fala galera Canal bastidores Hoje eu tô aqui pra dizer pra vocês Que ontem eu fui lá no show E o Edson Lundes Meu parceiro Que fez 10 milhões Ele merece muito Então se você quiser Ver como foi o show dele Aperta o play Se inscreve no canal Deixa o like E compartilha dos amigos E aí Só vim dar 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 Adorei Eu tomei o inquieto Deixa quieto Eu não sei Fala galera do canal bastidores Eu tô aqui em paz Na minha cozinha Na cobertura da paladinha Gustavo Dino Se vocês quiserem ver A loucura que tava lá Aperta o play Olha aí O cara manda muito bem Amigo da galera Pra toda Nacional E essa turminha gente É daqui do Piauí Todo o Brasil Conhece eles E aí Hoje eu quis que vocês Viessem Ficar aqui comigo Legal Tu manda bem lá Faz tudo bacana Gostei de ver Bacana demais Viu Parabéns de verdade É uma simpatia Ele bonito Bem transado Olha aí Todo No pano legal Bacana demais Viu Bacana mesmo Senta aí Senta aí que eu vou conversar agora com a Erika Venha Venha pra cá Venha pra cá Vem ficar aqui comigo Bora ficar aqui comigo Agora vambora conversar aqui comigo Você também tem seu canal ali Bora mostrar Bora mostrar Solta aí Tá tudo bem? Tá Fala no bico na frente Tá tudo bem? Tá Beleza Vambora vir aqui Vambora Solta aqui pra gente ver Vamos lá Oi menina Hoje eu tô aqui com a minha primeira história E hoje eu vou dizer o tempo de uma universidade de 3 anos Que é bom Vai passar só um momento de uma universidade de 2 anos Eu adoro assim a gente. É incrível você vai ter a gente. Oi meninos, meninos, hoje eu vim fazer compras com o mês, então se você quer ver, vamos mais. Então, eu comprei essa sombra aqui da Barbie, eu comprei um sorriso aqui ó, seu olhinho dá tudo no cabelo. E aqui eu tenho a minha faixinha. Tchau gente, até o próximo vídeo. Beijos com o gostinho de Ericka na pipoca e tchau, até o próximo vídeo. Ai que lindo. Olha gente, eu sou apaixonado por criança. Nessa hora, vocês nem tinham nascido a Xuxa, fazia a Xuxa. Não era a Xuxa, tinha a navezinha da Xuxa. E quando eu vejo criança assim que vem no meu programa, nesses 21 anos, sabia que eu me sinto a Xuxa nessa hora? De verda. Manda bem. Manda bem, galera. Tem um aniversário. Como é o nomezinho pra gente acessar lá? Como é que a gente faz? Diz aí. Como é? Pipoca. É Helicota Pipoca. Ah, mas eu achei tão lindo esse nome, Helicota Pipoca. Um charme, um charme, um charme de verdade, sabia? Bacana demais. Vamos sentar aqui. Sente aqui. Agora a gente vai falar que você tem o seu vídeo também, não é? Tem aí o seu... Fala pra gente aí. Como é que é? Você começou a fazer? Como foi? Quem começou com você? Foi você? Foi a mamãe que comentou com o papai? Como é que começou? Eu... Antes eu gravava vídeo com o celular. Sim. Aí a minha mãe, esse ano, ela resolveu contratar uma pessoa pra filmar e editar. Começou, aí virou profissionalzinho. Vira, eu sei como é que é. E tá, olha, tá... Olha, essa turma toda, gente, tem toda uma assessoria. Tá assessoria todo dia ali. Viu? Tá todo mundo ali. Bora mostrar o seu? Bora mostrar? Solta aí pra gente ver. Vamos lá. Finalmente começou o meu canal. Eu tava muito ansiosa pra esse dia. Bom, então, vem comigo e vamos começar. Hoje vou ensinar pra vocês como fazer o pudim delicioso. Tenho certeza que vai fazer muitos. Tem também uma matéria que eu gravei com a Manu Sato. E ela tá ensinando a fazer dobraduras dos origamis. Fica aí que nosso programa tá só começando. Gente, eu amei essa loja. É muita coisa da Disney aqui. E é muito bonito. E olha aqui, hein? Eu já vou me transformar. Gente, olha essa roupa da Elsa, gente. Gente, olha aqui. Eu encontrei meu amigo Olaf. Você quer um abraço quentinho? Hummm. Ele é muito grande. Olha isso. Tá gordo, hein? É a primeira foto. É uma que eu acho que eu tinha menos de um ano. Eu tava, acho que, bem zangada. Não sei o que eu tava fazendo. Não indo. Tô indo porque eu era bebê. Só sei que eu tava fazendo uma cacada. Olha isso, gente. Tchau. Fui. Olha aí, a Maria Laura manda bem linda. Olha, cada um mais... Olha, fica em pé os três aqui. Olha, mas eu tô feliz de estar com vocês aqui. Eu tô com essa galera aqui, maravilhosa. Esses meninos que fazem o maior sucesso. Que tem muita gente que acompanha eles. E é muito legal. E eu quis trazer eles hoje aqui pra simbolizar o Dia das Crianças, que é na próxima quarta-feira. Eu queria homenagear todas as crianças do meu Piauí através de vocês que estão aqui. Que são as estrelinhas de todo mundo. Tá todo mundo ligado em vocês, antenado, assistindo, vibrando. E isso é muito legal. Não é isso? Fala aí pra mim. Como é que tá? Como é que é o seu dia-a-dia? Como é o seu dia-a-dia? Vai pro colégio? É assim. Primeiro eu acordo. Não, na verdade, eu não acordo. É meu pai... É teu pai que te acorda. Porque eu não consigo acordar sozinho. Se eu acordar, eu acordo 11 horas. Aí não dá tempo de ir pro reforço que eu faço. Que eu tenho que acordar 7 horas. Aí eu chego do reforço 11h50. Aí vai pro... Não. Tomo banho. Almoço. Almoço, né? Aí vai pro colégio. Aí tem dia que eu saio só 7 horas, 6 horas, por aí. Mas aí, se sobrar tempo ainda, eu faço futebol. E dia de sábado eu faço colégio de atores. Que... De duas às quatro. Ah, muito. Agenda cheia, 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 cheia. E você, como é que você vai? Como é que é seu dia? Acorda? Aí vai pro colégio? Como é que é? Fala pro tio aí. Eu acordo. Uhum. Tomo banho. Vou pro colégio. E depois vou pro reforço. Vai pro todo mundo. Vai pro reforço. O reforço faz parte da vida deles. Aí, a tarde vai pro reforço. Aí vai brincar também. E que hora que você grava esses vídeos? Hum? Quando eu chego do reforço. Quando eu chego do reforço? Aí vai dar dicas, né? E você? Conta pra mim como é que é. Você acorda e vai... Como é que é? Quando acorda, vai pro colégio? Ou vai pro reforço? Como é que é? Aí você estuda de tarde. Aí eu acordo. Sim. Eu fico vendo o vídeo no YouTube. Aí quando dá a hora de ir pro colégio, eu banho. Me arrumo e vou. Quando eu volto, eu faço minha tarefa. Aí eu durmo. E de manhã eu faço a mesma coisa. E que hora que você grava esses vídeos lindos? Final de semana. Final de semana? Ah, legal. Muito bacana. Agora manda aí um beijo pra mamãe. Cada um vai mandar um beijo aí pra família. Manda um beijo aí pra mamãe. Olha ali naquela câmera ali. Naquela ali, ó. Olha ali. Manda um beijo aí pra sua mãe. Você. Manda lá. Diga mamãe. Ela tá lá. Manda lá um beijo pra ela. Agora vai você. Agora é você. Diga lá. Manda um beijo pra mamãe. Manda pra quem você quiser. No microfone. No microfone. Você sabia que você tá com um sorriso careca? Sorriso ausente, né? Ela tá com dois anéis. Aí, você vai mandar um beijo pra quem? Pro meu pai. Pro meu pai. Pra minha mãe. Pro meu irmão. Pra todo mundo da minha família. Todo mundo da família. Gente. Olha, eu quero agradecer por vocês terem vindo enriquecer o nosso programa de hoje. O sábado maior. É muito legal estar com vocês. Eu adoro ver meninos como vocês. E vocês são exemplos. Porque a gente mostra aqui, a gente mostra que é isso aí. A meninada é isso. Essa meninada de hoje é bem isso aí. Não é mesmo, Fátima? Muito bacana, né? A gente tem muito o que aprender com eles. É verdade. Tomar um sorvete. Tomar um sorvete. É verdade. Olha, eu adorei vocês estarem aqui. Fica mais um pouquinho comigo. Tá. Bom demais, de verdade, viu? E parabéns pelo dia das crianças. E vocês estão fazendo um trabalho lindo. Porque vocês estão brincando. E estão ajudando muitas as crianças a se descobrir também. É assim que se faz. E parabéns aos pais que estão ali. Aos pais que estão aí. Muito bacana. Cuidado dos filhos. Os filhos são educadíssimos. Crianças lindas. Educadas. Um príncipe e duas princesas. Eu vou aos comerciais? Bem, eu vou aos comerciais com você cantando. É bom, né? Já tem filho? Não, ainda não. Frank? Já, avó. Agora eu vou fazer esse menino, né? Mas tem tempo ainda. Tem tempo. É porque você está cuidando só da carreira agora. É, por enquanto. Depois a gente pensa nisso. Mas é bom ser pai, sabia? Pois é. Aproveitar. Você está sabendo disso. É uma delícia. É ótimo. Olha, eu vou aos comerciais. No próximo bloco eu tenho muito mais. Vou ter na cama com o Mariano. E vou ter muito mais. Este é o sábado maior. Não muda de canal não. Que tu vai se arrepender tanto. Tu vai correr para cá. Porque a alegria permanente do ar é aqui na TV Andradez. Eu volto já já. Fica aí com o Fátima Lima. Eu volto já. Já já mesmo. 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 Desculpe o aoê. Eu não queria magoar você. Foi ciúme sim. Foi ciúme sim. Foi ciúme sim. Fiz greve de fome. Guerrilhas motins. Perdi a cabeça. E esqueça. Desculpe o aoê. Eu não queria magoar você. Foi ciúme sim. Fiz greve de fome. Guerrilhas motins. Perdi a cabeça. E esqueça. Da próxima vez eu me mando. Que se dane o meu jeito inseguro. Nosso amor vale tanto. Por você vou roubar os anéis de Saturno. Desculpe o aoê. Desculpe o aoê. Remixão e aoê. Coisa boa! Obrigado.